Quando o Caco me chamou, eu lembro de setembro de 2016, ele fez uma reportagem com o time do Profissão Repórter sobre o mapa da violência. E eu falei, gente, reportagem boa, né? Sabe o que aconteceu? Olha, você fala, legal, gostei. Aí joga pro universo que legal, quando eu encontrar com o Caco, eu vou falar, gostei da sua reportagem. Gente, não conhecia Caco, não conhecia nada que chegasse até Caco, não foi um negócio planejado. Beleza, a Monique vai dar uma palestra no Rio de Janeiro, em São Paulo, e encontro com um amigo que trabalha na Globo e trabalhava até recentemente. Eu falei, ah, tá bom, tem uma hora, eu consigo ir tomar um café com você e depois vou. Beleza, o café foi na, como é o nome? Padaria dentro da emissora. E quem estava passando? Caco Bacelos. Aí eu viro pra ele, Leandro, esse amigo, eu falei, cara, Caco fez a reportagem incrível, não sei o que e tal. Ele, ah, que massa, fala pra ele, eu falei, ah, não, deixa ele lá. Por que você vai atrapalhar a pessoa? Tipo, eu não gosto que me atrapalhem quando eu tô num momento assim e tal. Falei, deixa ele lá, ele ficou sentado aqui, eu sentado aqui, e ele tomando café me olhando, né? Meu Deus. Aí eu falei, o que é que esse cara tá me olhando, gente? Aí veio o Caco, licença, desculpa, sou Caco Bacelos, e eu assim, ah, tá, né? Prazer, hein? Aí eu falei, tá bom, eu sou a Monique. Caco o quê? Leandro. Leandro e tal. Já pensei em trabalhar na TV? Foi só isso, eu pergunto. Na hora que eu liguei pra minha mãe pra contar, quando ela falou alô, rapaz. Não consegui falar nada. Desabou. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Aí ela sabia que era um sim. E a primeira reportagem que eu fiz foi com uma pessoa de Salvador, e Caco foi me buscar em casa, com a câmera ligada, no Nordeste de Amaralina. Ele não sabia onde eu morava, ele parou no final de linha, e saiu pesquisando, procurando. Onde Monique era, ele mora? Jornalista.